O meu avô ficou de viúvo muito novo e o meu avô foi e migrou para a França, mas esteve lá há muito pouquinho tempo e depois vivia com as filhas, tinha duas filhas, a minha mãe e a minha madrinha, e depois a minha madrinha migrou para o Canadá e ficou a viver sempre conosco, eu era novinha, tinha oito anos, quando o meu avô ficou a viver definitivamente com a minha mãe e contava, nós íamos com ele guardar as vacas e íamos com ele porque ele já era velho e nós aqui íamos para guardar, então ele contava essas histórias. Ora, ele contava que uma vez era uma senhora e isso contava e ela conhece o caminho, vocês não o conhecem, mas nós chamámos-lo Cotolongo e então íamos lá para o monte, para longe com o rebanho da Rez e então aquela senhora foi ali uma menina porque iam sempre uma pessoa de idade e os mais pequeninos, porque os mais pequeninos iam, a pessoa de idade tomava conta dos pequeninos e ao mesmo tempo os pequenos ajudavam a guardar o rebanho. Então disse que vinham já de muito longe e que viam sempre aquele lobo atrás delas. Chegada um momento a senhora conheceu e havia assim um caminho como uma lapinha e então a senhora trazia um feixinho de useiras para acender a lareira, o lume e quando chegou ali disse-lhe a menina, olha, vai na frente que eu vou ficar aqui um bocadinho. Então a senhora ficou para trás, colabizou-me numa panhaxa pequenina e então ficou e ela pôs o feixe de lenha ali e veio, transformou-se em como vinha mau porque queria e matou ali a senhora, antigamente havia muitos lobos e então os lobos como eram muito arrepiantes a gente tinha muito medo, todo mundo diz quando a gente via um lobo que estremecia o corpo todo, que ficava todo arrepiado, que só o olhar dele que era muito penetrante e é verdade que eu vi duas vezes ou três o lobo e é uma coisa que mesmo que não esteja perto parece que o corpo fica todo arrepiado, sem a gente mesmo se dar de conta e talvez por isso. Não havia caça nos montes como agora, nem nada disso, eles atacavam e às vezes pagavam as pessoas, segundo eu ouvi que eu nunca me aconteceu, nunca o vi. Mas eu sim. Se calhar a dona do carneiro, digamos assim, o lobo tinha agarrado e ela ia tirar, cada um puxava para o seu lado, agora aquilo devia arrepiar um pouco, não é? Uma vez que fomos, estávamos no monte, nós tínhamos pouquinhas ovelhas, só três ou quatro com as vacas, tínhamos vacas, mas uma minha tia tinha um rabanho de ovelhas e andávamos no monte, eu com as vacas dos meus pais e as minhas tias, havia duas minhas tias que andavam com as, uma tinha vacas e outra tinha um rabanho de ovelhas muito boas e estávamos lá sentadas, cada uma, as vacas umas iam para ali, outras para ali, a gente não, e quando tal vimos só havia uma corguinha e vimos vir o lobo a correr a correr e botou-lhe a boca ao carneiro e nós, como se tínhamos cães naquela altura, todas de castro-laboreiro, começaram-nos a berrar e a gente a fazer barulho com os paus, a bater e os cães a ladrar e conseguimos ele ia assim ou para cima, por uma ladeira acima e conseguimos e depois curavam as ovelhas e se não estivessem muito mordidas, conseguiam curá-las e eles tirámos-los, mas vi o passar e é verdade que é arrepiante, faz, eu acho que estes agora, cá agora, nem que a gente os veja, não fazem tanto medo como antigamente, mas antigamente eles eram, às vezes, viam-se três e começavam a obiar longe, a gente sentia, eles eram muito arrepiante. Uma altura, uma dada altura, diziam que não havia deitado um lobo, diz que manso, acho que a pelagem, mesmo ela, não é bem, bem a mesma, porque havia antigamente, antigamente vamos dizer, a gente diz que o cão daqui de castro, que é arraçado com o lobo, eu não sou especialista nisso, mas os lobos que eu vi, é verdade que a pelagem, é ressambria já para o francês, é muito parecida com os cães de cá, mas a estrutura óssea e isso não é nada, não tem nada a ver, o vizinho é muito mais aguçado. Agora são, tipo, os lobos que eu já vi agora, são, tipo, os guis mais claros, assim, diferentes dos que a gente via antigamente, antigamente eram quase como um burro, a gente às vezes viu, eram enormes, eram mesmo lobos muito grandes, muito grandes. Eu vi, eu acho que em toda a minha infância e adolescência, acho que o vi três vezes. Eu nunca vi. Três vezes ou quatro, e eram enormes, aquilo me tinha, como dizem aqui, um menor respeito, a gente, quando os via, acho que muita gente dizia que ficava sem fala, nunca me aconteceu, mas acredito que sim, porque eram enormes mesmo, muito, muito grandes. E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL